E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, animados, trabalhando bastante, né, crochetando bastante. Então, hoje eu venho trazer pra vocês um parzinho de tapete maravilhoso, feito com sobrinhas de barbante. Eu sempre trago sugestões pra vocês estarem aproveitando os cones mexidos, as sobrinhas, né, e fazendo peças maravilhosas, né, que as clientes vão gostar. Então, ó, cones com bem pouquinho barbante, outros um pouquinho mais, mas todos eles mexidos. Então, trouxe dois tapetinhos pra vocês, vou estar mostrando tamanho, sugestão de venda, né, tudo certinho, pra que vocês, se quiserem, possam estar fazendo da mesma forma. É um tapetinho que eu já tenho vídeo aula aqui no canal, de uma forma diferente, tá, minha gente? Gente, lá, é o tapete hexágono e aqui ficou no formato oval. Então, mudou algumas coisas nesse modelinho. Ele ficou repaginado, ficou muito melhor, gostei bastante e vou estar trazendo, né, de diversas formas pra vocês. Coloquei minha etiquetinha, ficou maravilhosa, chegou minhas encomendas de etiqueta, da JA Etiquetas, vou pegar aqui pra vocês, pra que vocês consigam estar vendo. Olha que lindeza, tem modelinhos diferentes, gostei bastante dessa forma, ó. Ele faz de várias cores, né, dá pra você escolher algumas cores, formato, tudo certinho. Então, proporciona vários modelinhos. Esse aqui, ó, redondinho. Esse daqui que eu normalmente só faço assim, né, e que agora tem modelinho diferente, ó esse aqui. Maravilhoso. Então, lá eles cobram R$190,00 por 250 etiquetas. Então, vale muito a pena, minha gente, fazer essas etiquetas. Até porque deixa um luxo a mais da peça, né? As clientes gostam bastante dessa forma e fica, né, registrado quem realmente fez a peça. Então, compensa bastante. Se vocês não fizeram de vocês, procurem estar fazendo porque faz uma diferença enorme na peça, dá um luxo a mais. E vocês podem estar fazendo as encomendas, né, acima de 50 etiquetas e mudando totalmente, né, o visual dos tapetes de vocês. Então, vou estar pesando pra que vocês consigam estar vendo o peso certinho. Então, minha gente, ó, pesou 434 gramas pra estar fazendo esse tapetinho. Então, vale muito a pena porque foi feito todinho de sobrinhas de barbante, né? Então, vou estar espalhando pra que vocês consigam ver como ficou, né? Já espalhei um e esse outro vou colocar aqui do lado. E olha o resultado. Eu gostei bastante desse jeito, porque ele ficou grandão, né, 74cm por 55cm. Essa partezinha aqui, ó, dos squares, dá pra ser feito de duas, três cores, né? Dá pra fazer todo colorido. Vale muito a pena fazer dessa forma. Essa partezinha do meu poderia não ter sido feita. Essa partezinha do bico, minha gente, toda em relevo. Não dá pra ver direitinho aqui, mas ficou uma peça maravilhosa. Vocês não têm noção. Então, ó, desse jeito aqui foi feita a videoaula, né, três escolas em cima, esses outros embaixo. E aqui, ó, eu só adicionei essas partezinhas aqui do meio, ó, tá vendo, ó? Então, lá tava em formato de hexágono e aqui, ó, eu adicionei essa parte aqui, ó. Somente isso e o biquinho. Então, fez uma diferença enorme, né, porque ficou no formato oval. Essa parte aqui, ó, vocês poderiam ter feito somente no amarelo, né, que teria ficado muito bonito, sim. Essa partezinha do cru, do mesmo jeito as outras cores. Como também ter feito ele num degradê, né, essa parte colorida. Então, aqui ficou com 74 por 55, um tamanho maravilhoso e que pode ser feito em qualquer tamanho, né, pode estar aumentando a quantidade dos squares. Aqui, ó, foi feito no Havana, né, e vale muito a pena, né, qualquer cor que você venha a colocar nessa partezinha aqui, ó, dá super certo. Pode ser feito somente de uma cor, ele todinho, pode ser feito no degradê, pode ser feito como eu fiz aqui, ó, com a basezinha no cru, né, então, de qualquer jeito que possa ser feito, utilizando as sobrinhas de barbante, vai dar super certo e você vai ter feito a sua peça ficar maravilhosa. Então, olha que lindo, essa partezinha aqui, esse biquinho com relevo, ficou maravilhoso, né, a carreirinha no rosa ficou bem escondidinha ali e eu gostei bastante e vocês vão ver muito dessa forma. Então, se vocês quiserem, né, a videoaula de como foi feito desse jeito no formato oval, aí vocês coloquem aí nos comentários que eu passo, né, pra vocês o passo a passo. E um tapetinho como esse eu vou vender a 25 reais, mas vocês podem estar vendendo ao preço, né, que dá pra cada região. Aqui eu consigo vender somente a esse preço. Então, espero que vocês tenham gostado, em breve vai ter muitas novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!